23 pessoas foram indiciadas pelo GAECO, acusadas de participar de um esquema de corrupção na Receita Estadual aqui de Londrina. O inquérito será concluído hoje. A movimentação foi intensa. Só pela manhã, nove pessoas foram ouvidas. Três empresários, um contador, quatro auditores da Receita Estadual e uma funcionária pública. Entre elas, Rosângela Sempre Bom e Rosineide de Souza, irmãs do auditor Luiz Antônio de Souza. Ele também foi conduzido à sede do Ministério Público, junto com o ex-delegado da Receita Estadual, José Luiz Favoreto, e o empresário do setor de combustíveis, Paulo Roberto Midauar. Desses, apenas três estão soltos por colaborar com as investigações. Os demais preferiram não falar sobre o assunto. Eles se manifestaram no direito de permanecer em silêncio. O corregedor disciplinar foi designado para a conclusão desse inquérito, porque há o envolvimento de um policial civil, o André Santelli, atualmente preso em Curitiba, e porque na época em que a publicano foi deflagrada, ele ainda era delegado do GAECO. E o GAECO conclui nesta sexta-feira o inquérito da operação publicano. 23 pessoas devem ser indiciadas, três que não chegaram a ter pedido de prisão preventiva ou provisória, seriam três empresários. Nomes que surgiram durante a investigação. Eles irão responder de maneira genérica, por formação de organização ou associação criminosa, corrupção também contra a ordem tributária, corrupções passiva e ativa. Também indiciado o Márcio de Albuquerque Lima, ex-inspetor-geral da Receita Estadual e amigo do governador Beto Richa, continua foragido. O inquérito está sendo concluído, mas a investigação não conseguiu apurar o número total de fiscais da Receita e de empresários envolvidos, e o valor movimentado pelo esquema de corrupção. Ainda é cedo, ainda tem muita investigação em andamento. Sete horas e cinco minutos. Bem, acabou? Eu disse no Jornal Tarobá, primeira edição de ontem. Eu acho que não. Provavelmente não. Então eu prefiro aguardar cenas dos próximos capítulos, que pelas informações que recebi, não serão poucos. Para desespero de alguns, não serão poucos.